Oi, 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 oi! Crianças, família! Eu sou a professora Karina do Sei Palavra Cantada do Instituto Anjos Solidários. E hoje eu vou apresentar para a turminha da Progiane, o MG1A, uma experiência legal sobre a dona onça. A dona onça que tinha mau hálito porque não gostava de escovar os dentes. É, por isso que tem que escovar os dentes, crianças, para não ficar com mau hálito, não é verdade? E os dentes ficar saudável, bonito, não ficar igual da rainha onça, porque a rainha onça não gostava de escovar os dentes e ficava com um mau hálito horroroso. Vamos lá para a nossa história? A rainha onça, ela era muito justa, era uma rainha muito prudente, uma rainha brava também, mas muito inteligente. Só que ela não gostava de escovar os dentes. Então, os outros animais não gostavam nem de chegar perto dela, nem o elefante, nem o leão, nem a dona girafa. Detestava chegar perto dela, porque o bafo da rainha era terrível, era muito fedorento, muito fedorento. Aí, o macaco começou a falar tudo o que ele ia fazer, ele falava assim, ah, você tem bafo de onça, ah, você é fedorento, tem bafo de onça, bafo de onça. Aí, a rainha onça ficou sabendo dessa história e ficou muito brava com isso. O macaco anda falando por aí que eu tenho bafo de onça? Ah, eu vou conversar com esse seu macaco. Aí, ela chegou lá. Seu macaco, você anda espalhando uma história por aí que eu tenho bafo, que eu tenho mau hálito? Ele é, ele ficou pensando, né? E agora? O que eu vou fazer? Ele é, dona onça. Tá certo, eu vou falar a verdade, dona onça. Você tem um bafo horroroso. Feje muito, feje muito a sua boca. É muito horroroso o seu bafo, dona onça. Aí, a onça ficou pensando, esse macaco tá brincando comigo. Acho que ele tá de brincadeira. Eu vou perguntar novamente. Seu macaco, eu quero a verdade. Por favor, você tem certeza que eu tenho bafo, que eu tenho mau hálito? Ele, dona rainha, eu já falei, seu bafo é horroroso. Horroroso. Fede muito. A rainha ficou muito brava e muito triste e foi perguntar para a sua conselheira, dona tartaruga. Dona tartaruga, o macaco disse que eu tenho bafo. Isso é verdade? A tartaruga sabia que a rainha tinha um bafo horroroso. Ela nem queria ficar perto dela. Mas ela falou assim, não, dona rainha, esse macaco tá de brincadeira. Ele tá brincando com a senhora, a senhora não tem bafo nenhum. Aí, a rainha ficou assim, né, pensando. E perguntou para o outro conselheiro, a dona formiga. Chegou bem pertinho da dona formiga. Dona formiga, eu tenho bafo? O macaco está dizendo por aí que eu tenho bafo. E a formiga já não estava aguentando mais o bafo dela. Mas falou assim, não, dona onça, não, dona rainha. Imagina, a senhora não tem bafo. Não tem bafo nenhum. Então, a rainha reuniu todos os animais da floresta. Todos. A tartaruga, a formiga, o elefante, a dona girafa, o leão e o macaco. E perguntou para todos. Eu tenho bafo, porque o macaco anda dizendo por aí que eu tenho mau hálito. Que o meu bafo é fedorento. E todos disseram, não, dona rainha. Imagina, você não tem bafo nenhum. Nenhum teve coragem, nenhum dos animais teve coragem de contar para a rainha. Mas o macaco falou assim, eles são todos mentirosos. Você tem um bafo horroroso, dona rainha. Um bafo horroroso. Vamos fazer assim. Pegue as suas patas. Faça uma conchinha assim, ó. E coloque na sua boca e respire. Aí a senhora vai sentir o seu próprio hálito. E ela fez isso. Quando a rainha fez isso, a rainha desmaiou. Do mau hálito, do fedor. A rainha desmaiou. E todos os animais ficaram apavorados. Ai, a dona rainha, a dona rainha desmaiou. Vamos ajudá-la. Ai, a dona rainha acordou um pouco tonta. E falou, realmente, eu tenho mau hálito. E o macaco falou assim, mas não fique triste, dona rainha. Eu tenho uma solução para o seu mau hálito. É só a senhora escovar os dentes ao acordar e todas as vezes após as refeições. Aí, seu mau hálito, vai embora, dona rainha, se a senhora fizer isso. E a dona rainha fez o que o macaco falou. Então, o mau hálito foi embora. Nunca mais a dona rainha teve mau hálito. Por quê? Porque ela começou a escovar os dentes todos os dias após todas as refeições. A dona rainha tinha até uma música que cantavam pra ela na floresta, sabe qual que era? A rainha onça era brava, era justa, era prudente. Mas, sim, há mau hálito, porque não gostava de escovar os dentes. A rainha onça era justa, era brava, era prudente. Mas, sim, há mau hálito, porque não gostava de escovar os dentes. Mas, agora, a dona rainha não tem mais mau hálito. Porque o seu macaco deu uma dica para ela escovar os dentes todos os dias. após as refeições. E a dona rainha ficou livre do mau hálito. Viram crianças? Gostaram da história? Por isso que tem que escovar os dentes todos os dias, para não ficar igual a rainha onça, não é verdade? Espero que todos tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima história.